Naka tocando a bola aqui, no Marcelo Teves, uma bomba para o gol, para uma defesa bonita do goleiro Guilherme. Que chute forte do Marcelo Teves e olha o Guilherme aí porque foi uma defesa, até de novo, que defesa bonita. Defesa perigosa, numa bola venenosa, num chute cheio de curvas. Agora, a vantagem do Senna é que vai fazer a equipe do Naviraense correr atrás do resultado, mas tem condições sim. Olha o Tiaguinho, fazendo boa jogada lá pela direita, o cruzamento saiu com perigo. Que tocou na bola o Keverson. E não está valendo nada. Para mim, um lance normal. Vamos ver de novo. Mas eu vi pela reação do Keverson. Vamos ver de novo. Estava adiantado. Estava um pouquinho adiantado, Leroymar. Porque era a sua opinião. Olha só, nessa imagem a gente percebe que ele está, o pé esquerdo dele está à frente dos defensores. Então estava meio corpo à frente somente, mas estava impedido sim. A bola bateu no Recife. O Felipe voltou para o Cafu. Cafu no Eduardo. De novo, bola na grande era com perigo. No toque de cabeça ali para o Naka. Gol! Do Sene! Cafu, olha ele aí, o lateral direito. Apareceu na grande área. De novo para você no toque de cabeça. Sem defesa para o goleiro Guilherme. De novo para o torcedor do Sene. O Sene faz 1 a 0. Aumenta a sua vantagem aqui do Morenão. Cafu de cabeça. Cruzamento feito pelo Eduardo. Ele apareceu no meio da saga. Homem surpresa. Ninguém acompanhou o lateral direito do time do Sene. E ele sai para o abraço. Mais sobre aquela discussão entre os dois jogadores. É aquele calor. É aquela vontade de querer vencer. Olha o time do Naviraiense. Olha o Guilherme Pitty. Vai bater para o gol. Preparou. Bateu para fora do gol. Uma jogada simplesmente punida do centroavante Guilherme Pitty. Aprontou com a defesa do Sene. De novo para você. E ele bateu. Já tinha tirado da jogada o goleiro André Moreto. Até merecia o gol pela obra. Prima da arte que ele fez no jogo agora. Keverson. Lá na frente. Boa bola ali para o centroavante Guilherme Pitty. E o árbitro marca pênalti. Pênalti do goleiro André Moreto. Está reclamando. Mas ele foi sim. Ele atingiu o centroavante Guilherme Pitty. Ganha cartão amarelo. O goleiro André Moreto. Vê de novo aí. Ele chega a bater sim nas pernas do centroavante. Houve o pênalti. Não. Há o que reclamar. Vê de novo nesse lance. Mais próximo. Nossa Câmara aproximando mais. E aí você vê realmente a falta cometida pelo goleiro André Moreto. Perdeu o tempo da bola. E foi no jogador. Cometeu o pênalti. Certíssima marcação de Marcos Matheus. Guinho vai para a bola. Atenção. Tomou distância. O jogador do Navirainense. Bateu para o gol. Gol. Do Navirainense. Tiaguinho, camisa do nível 11. Cobrando o pênalti. Jogou o André Moreto da esquerda. Meteu a palma na direita. Sem defesa para o goleiro do time do Sene. Deixa tudo igual. De novo aqui. No Morenão agora. Um para o Sene. Um para o Navirainense. Vira Yeltsin.